Tente assistir esse vídeo e não falar nada Muita gente me mandou um vídeo do youtuber chamado Mr. Wilton Ele fez esse desafio chamado Tente assistir esse vídeo e não falar nada E pediram pra eu tentar fazer também Então vamos lá gente Inclusive se vocês quiserem ver no canal do Mr. Wilton Eu vou deixar aqui na descrição também Mas então já que ele fez Eu não sei se ele conseguiu Eu não sei se é fácil Vamos lá eu pedi pra produção separar pra mim Vídeos que eles acham que eu não vou conseguir ficar calado Então é isso A produção separou aqui Mandou pra mim os links E eu vou reagir a esse negócio irmão Quero ver se eu não vou ficar calado mesmo irmão É vocês sabem quando em vídeo eu falo muito Eu falo mas eu vou tentar não falar Eu vou ficar quieto Calma Guilherme você consegue Confio em você Guilherme Meu nome é Guilherme tá Por incrível que pareça não é mamute Enfim você também tá desafiado Que a partir do momento que eu falar já Você também não pode falar nada Enquanto assiste você perdeu Se você ganhar no final do vídeo Você me conta os comentários Não vale mentir hein Ei não vale mentir Eu conheço seu coração Ei vamos lá Começar o 2, 3 Pera aí vai Boca calada 3 e valendo Mike Farinha Mike Farinha era um cachorro da igreja Mas se desviou E começou a andar com a gangue de Cleitinho Fubá Começou a roubar e foi preso Mas Negão 007 O tirou da prisão E agora ele está solto novamente nas ruas E roubando como nunca Por ver a situação de Mike O pastor Maurício Da igreja da rua do Mosquito da Dengue Igreja em que Mike frequentava E depois de um tempo ele começou a roubar E agora o pastor quer ajudar ele a voltar pro caminho da luz E pra ir atrás do desviado Mike O pastor Maurício chamou alguns aliados pra essa batalha contra o mal Cleide Fofoqueira que nunca falta a um culto na igreja Coroinha José Atentadinho que só vai pra igreja fazer bagunça Laricinha Tiroteio E Stephanie Pistoleira E essa é a equipe que está disposta a tirar Mike dessa vida errada Porém não vai ser nada fácil Mike Farinha está bem perdido E quando entra nesse mundo É complicado pra sair Mike Farinha era um ca... Tente não rir Nível Mega difícil Pssst Ainda acho que tem no file Tente não se lembro Sollr Ainda acho que é... Option de acaição Estava em jas matérias De nada Você pode nosários Pssst Uma das Dona é Ainda não vai ser Ainda é Seul Calma, é uma pausa pra falar Eu não sei se eu tô tentando não falar Ou se eu tô tentando não rir Mas é o mesmo tempo dos dois Se eu rir, eu vou acabar falando Querendo ou não rir, já é um ha 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 Eu não vou rir nem falar, irmão Não posso rir nem falar É isso, o negócio é louco Calma, foi pausa, tá? Não valeu o que eu falei agora Voltando Tente não rir Navio se preparando para passar por áreas de piratas Tente não rir nem falar Mais um negócio é dia Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri E o seu cruzeiro bateu em outro. Se você ver isso no mar, corre imediatamente. Ondas quadradas. Água do mar recuando. Caravelas portuguesas. Redemunhas. Correntes de retorno. Se você ver isso no mar, corre imediatamente. Sabe, gente, o que está acontecendo aqui agora? Eu fui chamar a atenção dele. Não grita comigo, não. Não grita comigo, não. Sabe por quê, gente? Olha o que ele fez. Olha, olha. Não foi eu? Foi você? Foi você? Foi. Foi você? Foi você sim. Não adianta. Gente, e agora? Como é que carrega o celular? Não grita comigo. Não grita comigo. Olha, cara. O Bicudo. Escuta só. Eu não vou falar mais. Cuida. Ele não assume. Ele não assume. Olha, Bicudo. Eu não sei mais o que fazer. Porque o Bicudo, não foi eu. Foi. Foi. Claro que foi. Aí ele toma banho. Aí ele se revolta. Se revolta. Por que você fez isso? Eu não consigo. Calma, eu perdi uma vez só. Não, vai. Ah não, para com isso, gente. Não, pera. Eu perdi a caba. Eu não posso mais ver os outros vídeos que foram enviados para mim. Eu vou ver. Eu perdi uma vez. Eu perdi uma vez. Eu vou terminar de ver aquilo que me mandaram. Desastres naturais capturados em câmera. O conteúdo a seguir contém vídeos raros do tsunami que atingiu o Japão em 2011. Não, calma aí. Isso é real? É mentira. É fake isso aqui. Eu não quero ver isso. Que triste isso. Eu estou falando porque eu não quero ver tragédia. Por um momento eu estava achando que era algum meme. É assim no tsunami? Meu papai do céu. Que que é isso? Que que é isso? Não, eu quero ver isso não. Eu já perdi. Eu perdi no guliguligul. Eu estava aqui felizão. Eu tirou todo o meu brilho. Eu estava sorrindo. Você vê esse vídeo começando. Você vai ver meu brilho sumindo. Eu estava seguindo. Gente, não deu. Eu perdi no guligul. Mano, que vídeo maravilhoso. Meu Deus do céu, mano. O bicho não deixa a mulher falar. Tá vendo que ele colocou na... Não, gente. Porque ele... Não, ele... Não, quando ele estava só falando os negócios aleatórios, eu estava aguentando. Ele estava só... Quando ele começou com o guliguligul. Gente, comenta pra mim se vocês aguentaram. Se vocês perderam, comentem qual eu perdi no... No papagaio, mano. No papagaio eu não aguentei. Sei lá que aquilo é papagaio, periquita, é a mesma coisa. Sei lá. Enfim, gente. Comenta aqui pra mim. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos desses. Vocês que mandam em mim. Se inscreve aqui pra você não perder os próximos vídeos e pra virar um mamutinho. E tchau.